Fala meus amigos do Rancho do Araújo. É rapaz, não é fácil não, viu? Estamos fazendo uma limpeza. Olha para esse mato. Estamos deixando apenas as árvores. Elas aí. Todas as árvores estão sendo mantidas. Mesmo que seja assim fininha, estamos mantendo e fazendo uma limpeza. Olha quanto trabalho que tem aí. Essa parte aqui já foi limpa. Estamos na parte baixa. Logo mais estaremos chegando ali onde tem a nascente. A gente vai estar mostrando tudo isso para vocês aí. Tá bom? Olha aí. Todo o trabalho de limpeza. Estou aqui trabalhando com a foice e um facão. E suando frio nesse pântano. Olha aí. Do lado de lá já faz parte de outro vizinho. O mato está bem denso do lado de lá. E a gente está aqui na companheirinha. Na companhia da água. Água é vida. É isso aí. Vamos trabalhar duro. Você que pensa em comprar seu primeiro... Seu sítio do zero. Como eu fiz aqui. Galera. Você que não tem tempo... De vir na terra. Para trabalhar. Para suar camisa. Nem compre uma terra assim. Tá bom? Você que tem condições... E... Tem dinheiro. Tem condições de dinheiro, né? Condições também de tempo. Porque tempo é dinheiro. Você que tem condições de pegar um sítio já... Pronto. Produzindo. Com... Frutíferas. Com até uma fonte de renda. E com animais. Você que tem a condição de pegar... Um sítio já produzindo. Mesmo que você custe... Pagar caro. Se você não tem tempo de fazer isso aqui. De estar trabalhando duro. Não compre do zero. Como a gente fez. Tá bom? Umas dicas aí. Tô dando pra vocês. Depois de toda essa limpeza. Observe que aqui, ó... Pra cima tem muita árvore... Gigante. Muita árvore grande. É... O antigo dono... Ele nunca fez uma limpeza aqui. Só que esse sítio na mão dele... Tem nove anos. Nove anos que ele nunca fez nada aqui. Então... Tem muito serviço pra eu aqui, viu? Tem muito serviço pra mim. E a gente tá aqui, ó. Vou girar bem calminho... Pra gente pegar... Esse corredor aqui verdinho, ó... Que vai dar lá na nascentes. Tá tudo muito fechado. Depois de uma limpeza que a gente tá fazendo aí... Toda essa limpeza que a gente vai retirar esse material aí... Que é mato, ramos... Tem muito ramo... Muito cipó... Muita ramificação. Descobri aqui um pé de manga. Reparem vocês. E no meio desse pântano... Desculpa aí... Como sempre... O áudio não deve ficar tão bom. A imagem não deve ficar tão boa. Mas aí eu descobri aqui um pé de manga sufocado. E eu acho que frutífera... Ela não pode trabalhar sufocada, né? Encontrei aqui um pé de manga. Aí o caule dele. Fiz uma limpeza. E aqui tem muito embaraço. Tá tudo embaraçado. Mas eu acredito que daqui uns dias... Nós vamos deixar isso aqui tudo visível. Lógico. Vamos manter as árvores... De grande porte e de médio porte. Todo esse graveito embaralhado... Todo esse mato... Esses graveitos aqui vão sair. Tá bom? Um grande abraço. Estamos chegando... Quase... Cinco minutos de vídeo. Nossos vídeos serão curtos, como sempre. Quero desejar a todos vocês... Um bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa sorte.